É o Mandelão019 que tá caralho Roo, rock and roll, 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 rock and roll Roo, rock and roll, roll, rock and roll DJ Gordinho da BF Póquese! Tô parando, não falta não! Não toque, tá me tuve! Póquese! 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 Ela botou um GPS dentro da chanta Calma aí piranha, meu pão tá calculando a rota Calma aí piranha, meu pão tá calculando a rota Ela botou um GPS dentro da chanta Calma aí piranha, meu pão tá calculando a rota Ebola minha califa, ebola Elisa Sanz Cabo cê tá de tamanho, você mata, virou gigante Cabo cê tá de tamanho, você mata, virou gigante Não tá mais uma vez, tá falando aí Ebola minha califa, ebola Elisa Sanz Cabo cê tá de tamanho Cabo cê tá de tamanho, você mata, virou gigante Cabo cê tá de tamanho, você mata, virou gigante DJ Gordinho da PF Tô parada, não tá tava, tôум que tá de tamanho Poc, comp, poc, pode na sua XI Poc, comp, poc, 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 pode na sua XI Ela botou o GPS dentro da xins Online Calma aí piranha, meu pão tá calculando a rosa Calma aí piranha, meu pão tá calculando a rosa Calma aí piranha, eu vou tá calculando a rata Eu aborto no GPS, dentro dessa janta Calma aí piranha, eu vou tá calculando a rata Ebola minha califa, ebola Elisa Santos A busca tá de tamanho, você mata, virou gigante A busca tá de tamanho, você mata, virou gigante Não tá mais uma vez, tá falando aí Ebola minha califa, ebola Elisa Santos A busca tá de tamanho A busca tá de tamanho, você mata, virou gigante A busca tá de tamanho A busca tá de tamanho, você mata, virou gigante